Se você tá aqui nesse vídeo porque você quer saber quanto custa se hospedar num chalézinho de luxo como esse daqui Quer saber se é pro teu bico? Se cabe no teu bolso? Eu já sei que tem muita gente aí que acha que não tem capacidade de estar aqui hospedado num chalé como esse Mas vocês vão se surpreender! Primeiro de tudo, vamos mostrar o que que tem nesse chalé aqui de luxo no interior de São Paulo Primeiro de tudo, esse chalé aqui é todo de vidro, gente! 360 graus de vidro! Mas pra vocês entenderem melhor, vamos fazer um tour lá dentro Já estamos aqui dentro da casa, gente! É uma loucura! Eu nunca vi um negócio desse Todos os ambientes são integrados por paredes e portas de vidro Se a gente tá aqui na sala, a gente consegue ver a cozinha, o banheiro, o quarto, todo mundo vê todos os lugares Mas, se você tá pensando na questão de privacidade, todas as janelas e portas e paredes tem blackouts pra você fechar E aí você tem a sua intimidade preservada Agora eu estou aliviado! Agora, gente! Eu quero que vocês me digam quanto que vocês acham que custa estar aqui nesse chalé Que tem uma hidromassagem, que a água esquenta, a ponto de você ficar assim, ó, suando Ou seja, funciona mesmo! É super quentinho e relaxante Ao mesmo tempo que você tem uma piscina de frente pro vale no gramado ali fora Ó, sai da jacuzzi, pula na piscina, da piscina, você vem de volta pra jacuzzi Responde aí nos comentários quanto que você acha que é a diária nessa casa Chegando aqui mais um pouquinho, a gente tem uma cozinha gourmet com uma mesa pra seis lugares Churrasqueira, lareira, quentinho pra assar marshmallows, tomar um vinho nos dias frios A cozinha gourmet é super equipada e tem tudo que a gente precisa Liquidificador, sanduicheira, torradeira, forno elétrico, fogão, pis, corredor de pratos Até um cooler pra se a gente quiser levar uma cervejinha, um espumantezinho Lá pra fora a gente pode! Também tem micro-ondas, geladeira e a gente está chegando no banheiro Que é super polêmico, né? Se você vem em casal, um casal recente, recém-namorado, está se conhecendo Você pode pensar, como que eu vou usar essa privada se o meu amor aqui está do outro lado do quarto Quem consegue fazer o número dois desse jeito, gente? Não se preocupa, porque você pode fechar as cortinas aqui e você vai ficar quietinho no seu lugar Agora, esse box aqui inteiro de vidro, 360, que você pode olhar tanto pra casa quanto pro lado de fora E se sentir integrado na natureza, é o banho mais relaxante que eu já tomei na vida A água esquenta, é quentinha e ainda tem sauna, gente Sauna, todo vapor aqui, funcionando Então é uma dobradinha de relaxamento Você sai da hidromassagem quentinha, vai tomar um banhinho, uma sauna E você sai molinho, pronto pra dormir Se você estiver gostando desse vídeo, já se inscreve no canal Dá o like pra gente poder alimentar esse bebê fofíssimo aqui E continuar se hospedando em mais chalés de luxo pra mostrar pra vocês E falando em dormir, a gente vai conhecer o dormitório Mas viu, tá subindo o valor, hein? Com tudo isso aí que eu já falei que tem nesse chalé Conta aqui pra gente quanto que você acha que custa a diária num chalé desse Todo de vidro, com jacuzzi, piscina, banheiro, com sauna e cozinha gourmet Aqui a gente tem uma cama king size E a gente pode acordar e dormir com essa vista maravilhosa Uma camona pra gente deitar e descansar Tem ar-condicionado, tem TVzão E também você deve estar se perguntando Como que a gente faz pra dormir aqui, gente? Como que a gente vai ficar no escurinho? Sem perder o sono quando o sol raiar às 6 da manhã A gente fecha todas as cortinas e o Cauã aqui tá de prova, né, pilho? Fica super escurinho pra gente tirar aquela soneca Pra gente dormir É muito gostoso Sem contar que nos dias de frio tem lareira aqui dentro também, gente Tem lareira, tem cabeceira, tem luminária É muito cômodo aqui Vem, Cauã, vamos sair de novo Não consegui te fazer ele sair Vamos sair, vamos sair, filho É um, é dois, é três E o nosso quarto tem saída aqui pra varanda, gente Pra gente contemplar essa vista Dá direto aqui no gramado O pôr do sol acontece bem aqui Então, gente A gente já pegou aqui um pôr do sol sensacional Olha só E é pra contemplar essa vista que tem todo esse gramado Espreguiçadeiras Mesas com cadeiras pra fazer aquele lanchinho da tarde Ou até mesmo um café da manhã Ou um jantar E depois que a noite chega A gente pode acender uma fogueira Que fica preparada aqui Já com as toras A gente já usou, como vocês estão vendo Mas fica muito aconchegante Muito legal os momentos Agora é bom e só Agora é o seguinte, né? O principal Esse chalé aqui A gente não aconselha vir com criança Principalmente dessa idade que o Cauã tá Entre um e dois anos Que eles estão andando E querendo explorar E mexer em tudo A gente tem que ficar vigilante 100% do tempo Mas com crianças A partir de 4, 5 anos Já fica melhor Casal, né? É sempre feito pra casal Mas assim, ó Gente, vamos falar a verdade Essa nossa viagem Tava programada Pra gente vir em casal Comemorar o meu aniversário Mas a gente não conseguiu Com quem deixar o Cauã Viemos mesmo assim A gente tá aproveitando em família Do jeito que dá Mas pra casal É muito mais relaxante Aqui fora também tem um chuveiro Pros dias quentes Hoje tá fazendo um calorzinho Já dá pra tomar um banhinho Antes de entrar na piscina E outras comodidades Aqui desse chalé É que tem um empório Ali embaixo Pra gente comprar mantimentos É como se fosse uma pequena mercearia Se você esqueceu alguma coisa Até mesmo produtos de higiene E esse brinquedinho Que o Cauã tá brincando A gente comprou lá também Bola E por quê? Porque além de comidas Tem uma prainha de campo Ali embaixo Tem quadro de beat, tênis E vôlei de praia Playground infantil Com parede de escalada Equilíbrio Balanço Cama elástica Pula-pula E muito mais E aí Vocês já estão preparados Pra saber Quanto que custa a diária Nesse chalé aqui? Vem aqui que eu vou sentar Pra falar isso Gente Esse chalé Custa Gente A diária Nesse chalé Custa R$ 1.380 E aí Vocês acertaram o valor? Chegaram o próximo? Por tudo que a gente mostrou Que tem de comodidade Todo conforto Você acha que vale a pena? Você se hospedaria aqui? Deixa aí nos comentários E agora a gente vai revelar Aonde que é Esse chalézinho aqui Esse aqui é o chalé 107 Do Roteiros Adorai Que fica em Piedade 2 Interior de São Paulo Então fica pertinho Da capital E arredores A gente mesmo Veio de Guaracuava Paraná São 7 horas e meia Pra desfrutar Do conforto Desse chalé Fala pra gente Se você acha Que vale a pena Quero saber Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Porque a gente está indo Pra outro chalézinho Do Roteiros Adorai Que fica em Cunha Também interior de São Paulo Há 4 horinhas daqui E lá além de uma banheira Vitoriana linda Vai ter uma piscina De borda infinita Irada gente É luxo mesmo Vocês querem que a gente Faça outro vídeo desse Pra vocês tentarem acertar? Vamos lá Tchau Tchau Tchau